A nova Fiat Toro Ultra tem uma central multimídia de 10.1 polegadas disposta na vertical e com tela touchscreen. É uma tela gigante. Você consegue espelhar o seu smartphone sem cabo. Se você está conversando, espelhando o seu smartphone com a sua tela de 10.1 polegadas aqui dentro da Fiat Toro Ultra, basta você colocar seu smartphone nesse carregador sem cabo que ele oferta até 15 watts de carregamento. Seu celular vai ficar com bateria rapidinho, sem perder o espelhamento e sem conexão de cabo. Nova Fiat Toro carregada de atitude.